Vamos lá, ainda falando sobre a reforma administrativa do governo, tem um erro fundamental na reforma que é a questão da estabilidade, né? Vocês devem ter lido nas notícias que a reforma administrativa mandada pelo governo Bolsonaro, ela tem cinco carreiras e que apenas um tipo de carreira tem estabilidade, né? Que salvo engano, são atividades aí de fiscalização e controle aí como policiais, né? Auditores da Receita e etc. Antes de qualquer coisa é importante a gente saber por que existe estabilidade, né? Qual é a função da estabilidade no serviço público? A função da estabilidade do serviço público é primeiro demonstrar que concurso público é pra cargo de Estado, é pra carreira de Estado e não pra carreira de governo, né? O que isso significa? Que um cara que presta um concurso público pra um serviço de saúde, por exemplo, né? Um técnico de enfermagem que presta um concurso público pra atender num hospital público, ele trabalha para a instituição hospital público, ele responde sim a um gestor nomeado politicamente, né? Uma função de confiança ou um cargo comissionado, mas ele tem como função trabalhar para o Estado e não para o governo de quem está no poder. Quem está no poder não pode demiti-lo só porque quer, porque ele exerce uma função que é do Estado e não é do governo, né? É importante separar Estado e governo que isso é fundamental no conceito de estabilidade. Então, a estabilidade existe pra que servidores de Estado não sejam perseguidos por razões políticas, né? Essa é a razão da existência da estabilidade, que inclusive é uma razão positiva. É algo bom você ter servidores que têm independência pra atuar, independência não, né? Mas autonomia pra atuar e exercer as suas funções, mesmo quando discordam do governante. E é um direito do servidor público discordar de quem está na gestão. Não é um direito desobedecer uma ordem, né? Que venha, um ato administrativo, um decreto, uma resolução que venha do seu superior. Agora, discordar politicamente dá ok, ele não pode ser demitido em razão disso. É pra isso que a estabilidade existe, pra blindar o servidor público de perseguições políticas, né? Qual que é o problema da estabilidade hoje? O problema é que a estabilidade foi além e hoje, atualmente, também é utilizada não só pro servidor agir com autonomia, trabalhar com autonomia, trabalhar com a sua liberdade de expressar sua opinião, de ser filiado ao partido político o que quiser, como também pro servidor, pro mau servidor, aquele que falta, aquele que não trabalha, continuar no cargo sem ser demitido. Esse é o problema. É isso que indigna a população, todos nós. Qual que é o grande problema da estabilidade de um serviço público, que todo mundo reclama? Não dá pra mandar embora o cara que trabalha mal ou o cara que não vai trabalhar, né? O cara que é funcionário fantasma ou que vai lá atender de má vontade, que não presta um bom serviço, que não é... que passa no concurso público e acha que ele não é na loteria, fica lá encostado com a barriga no balcão o resto da vida. Qual é a solução pra esse problema? É a proposta de reforma administrativa do governo? Não. Por quê? Por que a proposta de reforma administrativa do governo dá margem pra que você tenha perseguição política? Aliás, vamos lembrar, o histórico do governo Bolsonaro é de fazer dossiê contra servidor que discorda do governo, né? Lembra daquele dossiê do Ministério da Justiça, né? Contra os servidores que faziam críticas ao Presidente da República? Servidor não pode ser demitido por visão ideológica. Isso não existe. Não existe no ordenamento jurídico e nem deve existir, né? Você demitir um cara que trabalha bem, responsável, competente, que tá lá todo dia trabalhando, se matando, né? Nesse momento de pandemia, quem não tá vendo um profissional de segurança pública se sacrificar, né? E arriscar a própria vida todos os dias, além de tomar tiro de contrair coronavírus? Quem não tá vendo nessa pandemia profissional do sistema público de saúde trabalhando, se matando, dando sangue pra atender as pessoas, se arriscando, que eu conheço de médico, principalmente ele que tá no grupo de risco, passou dos seus 60, 70 anos de idade, trabalha no serviço público de saúde e que morreu, perdeu a vida por causa do coronavírus, assim, é assustador, é trágico, é triste saber a quantidade de pessoas. Enfim, esse cara, imagina esse cara ter que ficar se preocupando ainda, se policiando do que ele posta numa rede social, se ele concorda, se ele discorda do presidente da república, porque independentemente da qualidade do serviço dele, ele pode ser demitido pela sua visão política, né? Então, não é ruim, né, o fato dele ter essa autonomia pra trabalhar. O problema é o cara que se encosta. A solução pro cara que se encosta já tá na nossa própria Constituição e eu vou pedir pro editor colocar aí na tela. Vamos lá, artigo 41 da nossa Constituição, de 1988. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, primeira coisa, tem bolsonarista falando, não, mas as modalidades que o Bolsonaro tá criando, né, as quatro modalidades sem estabilidade, é basicamente pra provar que o servidor tem experiência e etc. É, mentira, já tem três anos de experiência já pro servidor público até ele se tornar um servidor público efetivo, até ele adquirir a estabilidade. Parágrafo 1º. O servidor público estável, ou seja, que passou dos três anos de experiência, só perderá o cargo, insisto 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Nesse ponto, eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que é como prisão em segunda instância. Se o servidor público for condenado em segunda instância, perde o cargo. Não precisa esperar esgotar os seus recursos. Tem uma confirmação de condenação. Na segunda instância, foi condenada a primeira. A turma confirmou a condenação na segunda. Não espera nem esgotar os recursos na segunda instância. Já perde o cargo público. Abraço, meu amigo. Não é aposentadoria compulsória, não é férias eternas pagando salário todo dia no bolso, não. É abraço, vai embora, tá sem o cargo e vai, eventualmente, até pra cadeia, dependendo do crime, do ilícito que ele tenha cometido. Mas, enfim, é o que tá na nossa Constituição. Eu discordo, mas eu sou legalista. Se tá na Constituição, é a lei que precisa ser cumprida até que a gente consiga mudar isso no Parlamento. E isso poderia ser mudado no Parlamento por proposta do Governo Federal. Porém, o Governo Federal escolheu não mandar mudança pra que a gente pudesse, né, já tirar o mau servidor público, cometer um ilícito, um crime, já quando ele for condenado na segunda instância. Muito bem. Inciso segundo. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, né, o famoso PAD, né, um processo administrativo disciplinar, que a pena mais grave é a perda do cargo. Só realmente acontece em casos muito excepcionais, que tem condutas muito esdrúxulas mesmo do servidor público. Muito bem. Inciso terceiro. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Isso. Aqui tá a resposta. Aqui tá a solução pro servidor público que não trabalha, pro servidor público que trabalha mal, que não dá resultado. Demissão por avaliação periódica de desempenho. Não precisa mudar a Constituição. Já tá na Constituição. E não é nada de direita, não é nada, né, o liberal, fascista, não sei o quê. Quem colocou isso aqui foi o Bresser, né, o cara que hoje tá com o Ciro Gomes, né, o cara que tá lá com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Sequer esquerda pode criticar a demissão por análise de desempenho, porque é basicamente uma análise periódica de desempenho, se o funcionário público tá trabalhando ou não tá trabalhando, tá marcando presença ou não tá marcando presença. É o que acontece em todo o país desenvolvido do mundo, né. Se efetivamente o funcionário tá trabalhando, ele fica no cargo e continua prestando seu bom serviço. Se não está, abraço, meu amigo. Não tá prestando bom serviço nos serviços públicos. Seu lugar não é serviço público. vai trabalhar em outro lugar onde aceitem o seu trabalho porco. O governo poderia simplesmente mandar a lei complementar, regulamentando, porque hoje não existe regulamentação. E quando não existe regulamentação de direito previsto na Constituição, esse direito simplesmente não é efetivado. Não tem como eu fazer uma demissão por análise de desempenho se não tem lei mostrando como eu faço essa análise de desempenho. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República pode demitir servidor por desempenho ruim. Nenhum gestor público pode mandar nenhum secretário de Estado, nenhum secretário de município, nenhum ministro de Estado pode demitir um servidor efetivo que já teve experiência de três anos por análise de desempenho, se não existe análise de desempenho disciplinada na lei. Ele não pode criar por decreto, porque a Constituição diz que tem que ser lei complementar. Maioria absoluta, 50% mais uma. Câmara do Deputado, 50% mais uma. Do Senado, sanção do Presidente da República. Era isso que precisava ser mandado. Análise de desempenho. Agora, o governo não mandou. Ele preferiu mandar um negócio confuso, cinco carreiras diferentes, só uma com estabilidade. As outras quatro, com o Presidente da República e gestores públicos tendo um baita de um poder discricionário pra perseguir servidor, como eles bem entenderem. E, enfim, gera toda essa revolta que eu, pessoalmente, eu vou deixar bastante claro. Eu vou deixar muito claro pra vocês. Se não for pra incluir, como eu coloquei na minha emenda, juiz, promotor, deputado, senador na reforma administrativa, eu voto contra. Tem coisa boa na reforma administrativa? Tem. Mas se não for pra incluir o topo da pirâmide, eu voto contra. Eu prefiro não discutir nenhuma reforma administrativa agora, pra gente discutir daqui a um, dois, três, quatro anos, do que discutir agora, adiar uma discussão do topo da pirâmide em 20, 30, 40, 50 anos, sabe-se lá quando vai ter outra oportunidade de fazer reforma administrativa, do que queimar cartucho agora pra fazer um negócio meia boca, porco, que só mexe na base da pirâmide e que é uma confusão jurídica gigantesca sob estabilidade e discricionalidade do Presidente da República de poder extinguir órgão, criar órgão sem passar pelo Congresso Nacional, poderes mais do que imperiais. O Presidente da República do Brasil já é? Das democracias presidencialistas, um dos presidentes que mais tem poder, né? Dentro das democracias, né? Pra ter mais poder do que o Presidente do Brasil, só realmente sendo uma ditadura, só sendo ali uma Rússia, só sendo uma Venezuela, só sendo, enfim, né? Uma republiqueta de banana. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não precisava mexer na estabilidade, basta regulamentar a análise de desempenho pra você mandar embora o cara que trabalha mal. Que é isso que indigna a população. A população não tá indignada com o posicionamento político do servidor, não tá indignada que o prefeito não pode mandar embora o servidor que ele quiser. A indignação é serviço público ruim. Se a indignação é serviço público ruim, a solução é mandar embora o servidor público ruim. Manter o servidor público bom. Pagar mais, inclusive, pro servidor público bom. Acho que faltou isso também na reforma administrativa. Vamos reestruturar as carreiras? O cara tem incentivo, o cara tem incentivo pra estudar, pra trabalhar bem, pra ser bem avaliado, pra ir ser promovido, ganhar mais, né? Tem um sistema meritocrático, né? Aí sim, né? Entra a meritocracia, que é o cara realmente provar que é que tá dando o seu melhor e dando o seu melhor a ascender mais rapidamente na carreira. Hoje não. Hoje é só você acumular diploma e ficar lá sentado. Quanto mais tempo você passa com mais diplomas, você já vai sendo promovido automaticamente. Isso é bizarro. Com 5, 6, 7, 10 anos de serviço público, o cara já chega no abate-teto. Lembra que sempre que eu falo da elite do funcionário do público, eu tô falando da elite do funcionário do público. Não tô falando de você que ganha menos de 6 mil reais, menos de 10 mil reais. Tô falando do servidor público federal que ganha mais de 10 mil reais. Enfim, então é isso, né? Queria colocar essa exposição aqui pra vocês de mais uma falha grave da reforma administrativa e que eu vou tentar solucionar com emenda. Tá, jóia? Obrigado e conto com o apoio de vocês pra emenda antiprivilégio. Por enquanto, ainda não temos um número suficiente de assinaturas, né? De 171 deputados, né? Acho que pouco mais de 20 deputados assinaram até agora. Preciso que vocês me deem essa força, preciso que vocês me deem essa ajuda, porque senão, reforma administrativa vai ser feita só na base da pirâmide. E pro topo, abraço, meu amigo. Topo fica no seu bolso. Topo fica no seu bolso.